E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? E a gente tá aqui com mais um vídeo de Ablox no canal E tô trazendo aqui mais um vídeo de Memecia E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando E novo código claro pra vocês, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal e ativar o sininho, claro, né? Lógico que esse jogo é muito fantástico, muito viciante E eu vou passar pra vocês o código a partir de agora, beleza? Então gente, pra usar os códigos é fácil, é só você clicar em configurações E descer até o final, tá vendo? Desceu até o final e já usa os códigos a partir de agora Eu vou usar dos velhos aos novos, beleza? O primeiro código é esse aqui, ó Coloca aqui, ó 100M visits 100M visits Você já coloca e já usa E já vai ganhar muitas coisas incríveis, beleza? Vamos passar mais um código E 100M visits Você vai ganhar mil de cachê E mil gemas aí, beleza? Vamos lá, mais um Coloca aí mais um código pra vocês 100K likes, beleza? 100K likes, beleza? Ó, código já usado Quer dizer que eu já usei o código Eu já uso já pra testar pra vocês Vamos passar mais um Mais um código pra vocês Coloca aí, ó 100K favorites 100K favorites Mais um código Eu já usei, ó É código já usado 100K favorites Vamos mais um Mais um código Coloca o código 100K ative 100K ative Ó, na hora que eu clico aqui, ó Já tá vendo que eu já usei Beleza? Então, 100K ative Mais um código Mais um código pra vocês Vamos lá Coloca aí, ó 70K ative 70K ative Vamos lá Vamos lá Mais um Vamos lá Mais um Código que vai te dar muito cachê Muitas gemas, né? Pra vocês Tentar pegar do Te pegar É Muitas coisas incríveis aí 40K ative Mais um código pra vocês Beleza? Vamos lá Mais um É muito código, gente É muito código Mais um código pra vocês 20K ative 20K ative, né? 20K ative Então Mais um código Que eu já usei Certeza Análise código Inspirou Então São esses os códigos Que estão funcionando Perfeitamente pra vocês Agora vocês Como Eu tô com gemas Muitas gemas, né? Eu vou Vou mostrar pra vocês Ó Ó Vamos lá Vamos comprar 10 vezes mais Ó Ó Tá vendo? Ó Já peguei A Fly Ah Esse Sand Power A Bell Power Bomb Power E Flap Power Não teve sorte Por enquanto Vou comprar mais 10 vezes Vamos lá Gold Power Bomb Power Side Power Bell Power Spin Power Eita Eu peguei a Dolce Até que fim Ó Peguei a Dolce Power Aí Já estou com a Dolce A Dolce Power Aí Gente do céu Que sorte Muita sorte Muita sorte E ainda Fiquei com 2.740 Gemas Aí Estou com Lvl 59 Porque eu não estou Farmando muito Farmando em vários Outros jogos Mas isso já ajuda Demais Galerinha Já ajuda Demais Porque É Por enquanto Isso Já me ajuda Porque eu peguei a Dolce Né E aí Agora sim Porque com a Dolce Gente A gente forma Bem mais rápido E ajuda Demais Mas é isso Gente Vamos deixar O like Compartilhar Se inscrever No canal Ativar o sininho O vídeo Hoje foi muito curto Mas hoje Tem mais outro Vídeo Para vocês E é isso Valeu E aí